E aí pessoal sejam bem-vindos ao canal Olharmo Sambicano TV inscreva-se no canal ative o centro das notificações para estar a par de novos vídeos sejam postados aqui deixa o vosso like para ajudar o canal a crescer aí pessoal eu trago um novo vídeo é minha encomenda que eu fiz no ano passado essa foi uma das encomendas que demorou bastante para chegar ou seja a encomenda chegou nos cruéis de Moçambique abaixando tempo dia 25 de 10 quando eu fui para lá os cruéis disseram que não tinha chegado não tinha chegado a minha encomenda fiquei mais de três meses isso foi mais de setembro outubro aliás foi mês de outubro fiquei até fiquei por aí cento e sete dias à espera da minha encomenda e antes de ontem dia 3 foi o último dia para fazer disputa também encomenda só que eu decidi eu e hoje ir buscar a minha encomenda fiz quatro encomendas eu recebi apenas duas encomendas faltava mais duas encomendas assim pessoal esse é minha terceira outra encomenda perdeu uma encomenda e perdeu o reembolso da outra encomenda o bem que essa encomenda aqui consegui ter hoje sexta-feira dia 5 нибудь missionary 5 são os meus e são os meus idrop é de fons eu comprei vamos abrir o pacote fazemos um review E aí pessoal para abrir a minha encomenda o arculares é a minha terceira encomenda perdeu uma uma encomenda do cartão SD, cartão SD, esse cartão está aqui os meus airdrops estão aqui está aqui passando, está aqui passando esse fente é de abrir pacote está aqui está aqui, está aqui uma hipocota, exarcular está aqui pessoal esse é meu vídeo de hoje esse pessoal é trazer um novo vídeo a falar de como está funcionando e aí e aí